Bora pra análise do quarto episódio da série Os Anéis de Poder. Então se liga que a partir de agora esse vídeo tem spoilers do quarto episódio da série e ele é chamado de A Grande Onda. E o episódio já começa aqui retratando bastante o que é o título desse episódio, A Grande Onda, que mostra que a rainha regente de Númenor tendo uma visão ali do que seria o futuro, né? Uma grande onda assolando ali a ilha de Númenor e que seria provavelmente o futuro da ilha, né? E essa visão ali a gente vê aquela água toda invadindo Númenor, que seria as águas totalmente em tormenta ali pelo Vala 1, que é o Vala das Águas. Então a gente vê ali naquela visão aquela ira toda dos Valar mandando aquela água toda e sumindo com Númenor. E a gente vê bastante como essa visão mexeu com a rainha regente aqui e como o assunto Galadriel aqui é algo muito tenso porque ela sente que de alguma forma a chegada da Galadriel aqui em Númenor tem alguma relação com essa visão aqui. E a gente já vê os homens de Númenor ali se rebelando nas ruas, começando uma espécie de motim, eles estão revoltados ali com a presença da Galadriel e eles já estão começando a encher o saco ali da demora da rainha ali regente de tomar algum tipo de providência com relação a Galadriel. É, ao mesmo tempo a gente vê ali o chanceler, né? O Alpharazum circulando ali no meio da população, a gente vê ele circulando ali pelas ruas do mercado. Ele que é um político ali que tem o dom da fala, ele conhece bastante a galera da cidade, circula bem e consegue manipular bastante ali o pensamento do povo ali de Númenor. É, e o discurso ali do Alpharazum é assim, soberania dos homens, a gente não vai se aliar com nenhum elfo, nem Galadriel, nem ninguém. E aí ele realmente conseguiu convencer bastante quem tava ali em volta. E é aqui nesse momento, por isso a importância desse episódio também pra história aqui dessa primeira temporada, que a gente vê um possível ponto de ruptura dos conceitos que a gente tem da rainha regente e do Alpharazum com relação tanto aos elfos quanto aos homens. E aí a série já mostra ali a Galadriel confrontando a rainha regente, querendo ser ouvida e quando ela viu que não ia ter jeito, ela resolve pedir uma audiência com o rei. A gente sabe que tá recluso na torre, mas a gente não sabe bem qual é essa situação. E aí quando a Galadriel ali cita em algum momento da conversa o assunto Sauron, né, a gente vê que a rainha regente, ela fica desestabilizada, né, porque ela viu aquela visão ali do reino de Númenor sendo destruído, então ela não sabe bem o que isso representa na história da ilha. Exato, ela fica ali pensando naquela visão que ela teve e ela fica assim, tá, mas a ruína que vem pra Númenor é por ajudar a Galadriel ou é por não ajudar a Galadriel? E aí a gente acorda aqui pro Halbron, né, e o Halbron percebe que esse assunto aqui do rei desestabilizou bastante a rainha regente e ele começa a instigar a Galadriel, meio que manipulando um pouco a situação, a gente não sabe bem a intenção dele aqui, mas dizendo, quem sabe não vai investigar essa questão do rei, então, por que que essa história do rei é um pouco nebulosa? E aí a Galadriel invade ali a torre e descobre que o rei tá bem doente e a própria rainha regente ali, ela tá super insegura que ela sabe que a figura do rei acaba contendo muitos rebeldes, então, daqui a pouco, se esse rei não tiver mais ali, o futuro de Númenor fica incerto. E aí, exatamente discutindo esse futuro de Númenor que a rainha regente, ela acaba abrindo um pouco a situação com a Galadriel e mostra que na torre ali em Númenor, ela tem escondido uma palantina e é aquela pedra esférica em que ela realmente consegue ver ou o passado ou o futuro, e ela mostra aqui a visão do futuro de Númenor e a queda do reino de Númenor. E aí a gente vê que a Galadriel e a rainha regente, elas conseguem avaliar juntas ali todos os riscos de todo o mal que tá por vir e elas começam a conversar sobre esse futuro. E a grande dúvida da rainha regente aqui é pra evitar a fúria dos Valar, o que que ela tem que fazer? Ela tem que ajudar a Galadriel ou ela tem que expulsar a Galadriel do reino de Númenor? Ela tá com essa dúvida que é uma angústia pra ela, ela não consegue se decidir. E aí a rainha regente acaba vendo um sinal ali da árvore branca de Númenor, ela acaba vendo as pétalas caindo e ela entende como um sinal mesmo do choro dos Valar, da lágrima dos Valar. E aí ela resolve então realmente acolher a Galadriel de volta e mandar ajuda pra Terra-média. Eu acho essa cena aqui muito maneira, né? E ao mesmo tempo a gente vê o Isildur distraído ali porque tem uma voz chamando ele, a gente não sabe e ele também não sabe se é o destino chamando ele. A gente só ouve aquela voz ali, Isildur! E parece realmente seu destino porque ele é dispensado ali da guarda marítima, ele e os amigos dele. É só que aí quando a rainha regente toma essa decisão de mandar um grupo junto com a Galadriel, escoltando ela de volta pra Terra-média, o Isildur já aproveita que ele foi dispensado da guarda marítima e ele se oferece também pra fazer parte desse grupo que levaria a Galadriel pra Terra-média. E a série também nos mostra ali o encontro do Arundir com o Adar, agora a gente viu a figura dele, só a gente não tem ainda certeza se ele é o próprio Sauron ou se ele é um aliado do Sauron. É, a gente vê um pouco mais aquele rosto que tava um pouco desfocado no episódio anterior, a gente vê que ele tem uma orelha pontuda ali, então tudo indica que confirma a nossa teoria que a gente apresentou no vídeo anterior de ele ser um elfo caído. E através do Arundir ali, o Adar manda um ultimato pros homens comuns, ou vocês juram lealdade, ou vocês vão morrer. Enquanto isso, a gente vê esses homens comuns ali se abrigando, mas a gente vê que eles tão passando fome, tão sem alimento, e o Theo se oferece pra ir lá no celeiro, voltar pra aquela área onde eles estavam, pra conseguir comida pra eles. E aí o Theo acaba encontrando os orques ali no caminho que tão procurando justamente a espada que tá com ele. E aí o Theo acaba usando ali o sangue dele pra acionar a espada, e a gente vê que aquela espada já tá corrompendo o menino. É, aí quando o Theo volta, a gente vê aquele velho sinistro se aproximando dele, e o velho meio que se identifica de alguma forma com o menino, porque ele puxa o assunto do Sauron. E ele fala pro menino, você viu aquele cometa caindo do céu? É a volta do Sauron. E aqui eu acho que a série da Amazon brincando um pouco com a gente, porque o velho fala pro garoto sobre aquele cometa que cai, indicando que seria o Sauron caindo na Terra naquele momento. Mas aquele tiozinho que tá voltando lá, caindo no cometa, pode ser alguém mandado pelos Valar, como a gente comentou nos outros vídeos, pra conter o Sauron naquela época. Então, o que o velho pode estar falando pro Theo aqui nesse momento é, aquilo pode ser um sinal da época em que o Sauron volta pra Terra-média. E sabe uma cena que eu achei muito legal? Aquela cena que o Arondir chega pra ajudar o Theo, e ele começa a dar umas flechadas, ele começa a pegar as flechas em câmera lenta. Eu achei realmente muito legal. E a transição também daquela cena da floresta, pra aquela cantoria da Disa, a mulher do Durin, é muito linda. Tu vê ela cantando ali, realmente tentando se comunicar com a natureza e com a terra deles ali, com o Khazadun. Eu achei realmente muito legal. Essa cena aqui é espetacular, uma das melhores cenas aqui do episódio. E nessa cena também a gente vê o Celebrimbor e o Elrond olhando pela janela ali, e eles veem como tá evoluindo rápido a construção daquela torre ali, que vai virar uma grande forja, né? E a gente vê como a parceria dos Elfos e dos Anões realmente tá fazendo aquela obra aí rápido. Mas os dois tão bem desconfiados ali, tão achando que o Príncipe Durin tá com algum segredinho, e aí eles descobrem, o Elrond descobre, que o Príncipe Durin tá farmando Mithril escondido. Bom, e Mithril aqui é um minério lendário, pra quem conhece os escritos do Tolkien, né? Que é aquele minério que é mais leve que a seda e mais duro que o ferro. E eu adorei aqui na série que eles mostraram realmente a origem de como esses anões descobriram Mithril. Então eu achei muito legal essa parte. É, pra quem lembra dos filmes, né? O Mithril, aquela malha de Mithril que o Bilbo usa na aventura dele, depois ele acaba passando aquela malha pro Frodo, lá no Senhor dos Anéis, né? E esse minério, Mithril, ele tem uma importância muito grande aqui pro reino de Khazad-dûm, que é nesse momento que eles descobrem, começa a minerar o Mithril, que vai ocorrer o ápice do Império de Khazad-dûm, e também eventualmente no futuro vai trazer esse reino aqui a algo horrível, a uma situação futura terrível. Aqui a camiseta aqui já dá uma dica, mas a galera que lê os livros já sabe, né? Uma cena que eu gostei bastante também ali, quando o Elrond com aqueles ouvidos maravilhosos de Elfo, ele ouve de longe os segredos do Durin ali, e outra cena que eu gostei muito também foi a interação entre o Elrond e a Disa, quando ela tenta ali esconder os segredos ali, tenta fazer o Elrond não desconfiar o que o Durin tá aprontando, eu achei bem engraçado. Bom, nesse episódio aqui, é um dos episódios mais importantes até agora, porque a história avança bastante, né? Aqui a gente tem tanto a torre ali, que vai ser a grande forja, que vai ser responsável pela forja dos Anéis de Poder, tá crescendo bastante, o Adar tá espalhando o poder dele ali pela Terra-Média, como a gente vê, Númenor já tá se rebelando ali contra os Elfos ali, a gente vê essa história avançando também, e a Galadriel agora voltando pra Terra-Média, né? Galera, eu quero saber agora a opinião de vocês aqui sobre esse episódio, o que vocês acharam do episódio 4 aqui de Anéis de Poder, comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês, lembrem de dar um like nesse vídeo também, que é muito importante aqui pro canal, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus